A todos os meus filhos, eu tenho instrumento, mas como um alucinho me via batendo numa lata, eu estou ouvindo o roteiro dizendo, não é para fazer feita ou profissão, mas não adiantou nada. A todos os meus filhos, eu tenho instrumento, mas como um alucinho me via batendo numa lata, eu tenho instrumento, mas como um alucinho me via batendo numa lata, eu estou ouvindo o roteiro dizendo, não é para fazer feita ou profissão, mas como um alucinho me via batendo numa lata, eu tenho instrumento, mas como um alucinho me via batendo numa lata, eu tenho instrumento, mas como um alucinho me via batendo na lata, Música 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 Música